o salve galera do canal já serve os olhos mais para br116 rio bahia um salve para todos os olhos os bolos olhos do brasil agora eu vou fazer o vídeo mostrando todos os ssb aqui ó o décimo de 1940 e 1950 ó o cnt é ó o cnt é ó o cnt é Olha, isso daqui já é a saída pela frente, metade por trás, aqui é a entrada dele. E aí, tapa de dentro. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha. Aqui é a parte de trás. Aí, olha. Não tem muito, não tem quatro. Só lembre-se. E aí, olha. E aí, olha. Não tem muito. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha. Gostou? Deixe seu like. Inscreva-se no canal quem não for inscrito e ative o sininho para não perder notificação. Está aí, recebeu de cada todos os meus jovens. Salve, até mais. Fui, abraço a todos.